E aí galera, dica super rápido hoje, vídeo curtinho, vamos ensinar aqui a vocês comprar muito produto pagando menos. Como assim Pedrinho? Como é que se compra muito com produto do Mercado Livre pagando menos? Tirando o frete da jogada. Como é que eu fiz isso? Vou ensinar agora porque eu paguei menos aqui e era para pagar o mesmo valor se eu tivesse comprado um produto e comprei 5 e ficou mais barato. Pedrinho vai explicar agora ligeiro para vocês. Então, vou mostrar agora rápido e ligeiro como comprei 5 produtos pagando o mesmo valor que um. Por quê? Porque eu vou mostrar assim que abriu o pacotão para vocês, beleza? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tentar abrir. Isso é igual a tirar o menino do útero. O cara com a mão só é terrible. Galera, aberto aqui. Olha só. 2, 3, 4, 5. Mas como assim? 5 produtos e você pagou o mesmo preço que comprar um produto? Cara, está explicado. Eu fui comprar dois controles. Que um eu vou pegar o meu original. Vou tentar passar para cá. E vou pegar o meu outro. E esse aqui eu vou usar normal na minha TV JVC. E esse aqui eu vou tentar pegar as peças da JVC e ver se cabe nessa capa. Porque o meu está totalmente destruído, beleza? Eu ia comprar esses dois produtos aqui. Eu ia pagar um frete absurdo. Aí o que eu fiz? Eu fui no carrinho. No mercado livre. No mesmo vendedor. E comprei mais três produtos. Quando eu coloquei esses três produtos com esse aqui. O que aconteceu? Frete grátis. Então, cara. Se você for comprar no mercado livre. Uma coisa. Vai lá no carrinho. Olha lá no vendedor. Que você vai conseguir comprar mais três coisas. Pelo valor do frete. E vai ficar frete grátis para você. E você economiza uma grana. Comprando mais coisa. Você vai pagar o mesmo valor. Que você ia pagar comprando duas coisas, beleza? Espero ter ajudado essa dica aí. Muita gente não sabe. Vai lá. Pega o controle. Vai lá no vendedor. Escolhe mais produto dele. Que vai vir frete grátis. Beleza, galera?